Olá amigos da TV Sistec, estamos chegando mais uma vez, abraçando a cada um que nos acompanha. Eu sou o Kleber Duval e este é o TJS, a melhor informação em sua TV. De olho então nas manchetes desta edição. São Domingos das Dores enfrenta infestação de caramujos africanos. Secretário de Saúde orienta a população. Recolher o molusco, qual a forma de recolher esse molusco? Ou uma luva na mão, ou um saco plástico. Vai recolher esse molusco, colocar dentro de um balde, ou colocá-lo num saco plástico. Depois de um cavalo, agora vaca solta na pista. É atropelada por carro em Estrada Mineira. Cuidar de quem cuida. Cabeleireiras de Caratinga promovem dia de beleza para funcionárias do Lar dos Idosos, Mons. O Rocha. Será preciso mesmo chamar a NASA para estudar o brasileiro? Por que tanta gente se recusa a responder ao censo do IBGE? Conferem meu comentário de hoje na coluna direto da redação. Se esses que desprezam o censo parassem para pensar, perceberiam que estão dando um tiro no próprio pé. Será que não sabem que os dados levantados servem para que os governantes planejem os investimentos do país? Estes e outros assuntos em instantes, aqui no TJS. Olá amigos, bem-vindos de volta ao TJS. O SEBRAE Minas, em parceria com o Cicobi Credit Cooper, EMATER e prefeituras de Caratinga e da região das Matas de Minas Gerais, promoveram na cidade ao longo desta semana um importante curso. O tema foi análise sensorial de cafés especiais. Produtores de café da região se reuniram ao longo da semana na Casa Ziraldo de Cultura, em Caratinga, para aprender um pouco mais sobre qualidade do café. Ao todo foram três dias de curso. Nos últimos anos, a capacitação constante dos produtores tem feito a cultura do café saltar para um patamar superior no município e na região. Clausiane de Moraes é produtora rural lá de São Domingos das Dores. Ela veio participar das aulas e se inteirar ainda mais sobre o assunto. Os conhecimentos adquiridos serão aplicados nas lavouras de café dela, que ganharão muito mais qualidade. E através desse curso a gente está adquirindo inúmeros conhecimentos, está sendo um aprendizado muito grande. Muito gratificante para a gente ver depois desses investimentos, desses cursos, a gente tira nosso tempo e a gente também vê o agradecimento do consumidor final, que retorna isso como uma gratidão a gente por estar fornecendo eles um produto de qualidade. E esse produto de qualidade a gente só consegue fazer graças ao amor que a gente tem, mas também pelos cursos, as técnicas que a gente adquire nos cursos através dessas instituições que estão apoiando. O curso abordou tópicos como qualidade do café, indicação de procedência, colheita e pós-colheita, gosto, sabor e degustação. Aqui a região de Caratinga recentemente foi reconhecida como a terra dos cafés especiais. Então esse curso dá a oportunidade do produtor de fato reconhecer a fundo a qualidade do produto dele e assim valorizar muito mais do que o mercado geralmente paga nos cafés de commodities, nos cafés que a gente vende geralmente no mercado, no grande mercado assim, vamos dizer. Isso além de ajudar o produtor a descobrir o tipo de qualidade que ele produz, ele também vai ajudar a identificar como melhorar ainda mais essa qualidade. Porque com essa prova a gente identifica também defeitos no café e consegue relacionar eles com as práticas que a gente tem na lavoura. E as aulas não ficaram só na teoria. Todas as práticas do curso são elaboradas pensando no protocolo internacional de avaliação e a gente executa diversas atividades que trazem o lado lúdico do aprendizado. Então, por exemplo, a gente executa atividades provando chocolates, provando pão, provando frutas de diversos tipos, produtos caramelizados como doce de leite, como nuts, que é amendoim, avelã. A gente prova diversos temperos porque todos esses produtos existem dentro do café. A gente faz atividades para identificar nível de corpo, nível de acidez, tipos de acidez disponíveis e tudo isso depois a gente correlaciona esse aprendizado que é utilizado em outros alimentos para vir diretamente para o café. O curso de capacitação, tendo como foco a qualidade do café, foi oferecido pelo Sebrae Minas em parceria com o SICOB Crede Cooper, Emater e Prefeituras de Caratinga e da região das Matas de Minas Gerais. Caratinga e municípios vizinhos vêm se destacando cada vez mais na produção de cafés de qualidade, os chamados cafés especiais, bem mais valorizados no mercado. Através desse investimento com nós pequenos produtores, a gente vai adquirir mais conhecimento e o crescimento de uma maneira geral, tanto para nós, como produtores, como também para a sociedade. E vai colocar, como se diz, a nossa região, o Matas de Minas, no mapa, que já está no mapa dos cafés especiais e vai aumentar mais ainda esse valor, essa valorização, porque o produto de qualidade a gente já tem. Nós sabemos trabalhar, agora a gente está tendo essa oportunidade de mostrar para o mundo a qualidade, o produto de excelência e através dessas instituições a gente está tendo esse amplo conhecimento através dos cursos. E após termos noticiado recentemente que um cavalo havia sido atropelado e arremessado para dentro do veículo que o atingiu, uma Kombi, em uma estrada do norte de Minas, agora foi uma vaca. O animal também andava solto na pista de uma rodovia estadual em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, quando um carro o pegou. O acidente foi na madrugada desta sexta-feira. O veículo, uma picape Saveiro, era conduzido por um jovem de 25 anos que sofreu apenas um corte no rosto, sendo resgatado e encaminhado para um hospital de Uberlândia. Ele contou que várias vacas entraram em sua frente. A que foi atropelada morreu na hora e o carro envolvido teve a frente inteiramente destruída. Como sempre, o dono dos animais que andavam soltos na pista não foi encontrado. E a vizinha São Domingos das Dores, cidade próxima também, a Inhapim, vive um problema de saúde pública, a infestação de caramujos africanos. Esses moluscos, de tamanho avantajado, podem transmitir doenças à população, capazes de afetar o intestino e o cérebro. Vamos a mais informações com o correspondente Diocesa Arnendonça, direto de São Domingos das Dores. Estou aqui hoje com o coordenador de Vigilância e Saúde, o enfermeiro Jairo. Nós iremos falar hoje sobre um assunto que tem repercutido aqui na cidade, que é o caramujo africano. Jairo, sobre esta curiosidade, primeira vez que acontece isso aqui na cidade, sobre este caramujo africano? Não, não é a primeira vez, já aconteceu outras vezes, só que desta vez está mais endêmico, está maior, a população de caramujos cresceu mais. O que é esse caramujo africano? Bem, esse caramujo africano foi introduzido no Brasil com afinidade culinária, mas o que aconteceu é que não deu muito certo na culinária e foi solto à natureza. E dessa soltura na natureza, ele começou a disseminar para todas as regiões. Geralmente ele gosta de locais frios, úmidos e com bastante matéria orgânica e plantas, porque ele se alimenta exclusivamente de plantas, das seivas e das plantas. Esse tempo chuvoso, Jairo, contribui para o crescimento dessa espécie? É o ideal, é propício para eles, porque o tempo fica úmido, eles gostam desse tempo úmido e onde as plantas crescem mais também. Quintais sujos, quintais com muita matéria orgânica, quintais com muita planta, mato, isso tudo é um ambiente propício para eles. Há uns dois, três anos atrás, tivemos uma infestação desse caramujo aqui na avenida João Barbosa dos Santos, próximo ao Baixo das Oliveiras. E foram, a gente foi até a casa dos moradores e demos orientações de como fazer o manejo, como fazer a exterminação desse caramujo pelos nossos agentes de endemias. Este ano, infelizmente, voltou e voltou em uma área muito maior do que antes. Voltou em quase toda a cidade. Tem algum ponto específico onde ele está mais concentrado? Ele está mais concentrado na avenida, onde está próximo a brejos, ao rio e muita matéria orgânica. E desses locais, eles vão também disseminando para outros locais mais secos. O que a gente tem feito? A gente tem feito, são ações, o que a saúde pode estar fazendo é ações através de nossos agentes de endemias, com panfletagem e orientações. Quais as orientações que a gente dá aos moradores? Recolher o molusco. Qual a forma de recolher esse molusco? Ou uma luva na mão, ou um saco plástico. Vai recolher esse molusco, colocar dentro de um balde, ou colocá-lo num saco plástico. E logo após, a forma mais correta, mais eficaz de exterminá-lo é queimá-lo. Entendeu? É queimá-lo. Porque pode, pode colocar sal, pode, alguém fala assim, vou colocar sal, vou colocar cal, vou matar ele. Mata ele? Mata. Mata o molusco. Mas não mata os ovos. Os ovos permanecem ativos. E um molusco desse, como se diz, ele é um molusco hermafrodita. Isso é um trabalho incessante, infelizmente, do morador. Porque todos os dias, ou alguns dias da semana, é bom ele estar olhando o seu quintal, aparecendo esse caramujo, recolher esse caramujo, fazer da forma correta, que é queimá-lo. Muita gente pega esse caramujo, põe na sacola e põe na coleta pública, seletiva de lixo. O que não é uma coisa bacana. Por quê? Você está tirando um problema de um local e mudando para outro. Então, assim, não é uma forma bacana de estar sendo feito. Então, a melhor forma eficaz é colocar. Veja a seguir. Será preciso mesmo chamar a NASA para estudar o brasileiro? Por que tanta gente se recusa a responder ao censo do IBGE? Confira em meu comentário de hoje, na coluna direto da redação, daqui a pouco. Muito bem, pessoal. Vamos seguindo, então, aí com o nosso TJS. Sem ele, é impossível planejar bem os investimentos do país. Então, por que tantos brasileiros se recusam a responder o censo do IBGE? Talvez a NASA possa explicar, hein? Confira agora em meu comentário na coluna direto da redação. Certamente, quase todos aí já ouviram que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. A expressão surge sempre que o Patrício apresenta uma solução para algum problema que parecia difícil de se resolver, ou quando inventa algo que todos julgavam impossível de ser inventado. Mas penso de verdade que o brasileiro precisa mesmo ser estudado pela NASA para que se descubra o motivo de sua rejeição ao censo do IBGE. Dá pena ver os recenseadores implorando para serem atendidos pela população. São pessoas, de maneira geral, gentis, educadas e bem-intencionadas, que apenas desejam fazer o seu trabalho. Mas às vezes recebem um tratamento nada digno, viu? Porta na cara, palavras grosseiras e desprezo. Medo de assalto, ignorância, desinformação, preguiça de responder as perguntas, receio do imposto de renda. O resto de meus cabelos irá cair se continuar matutando em busca de uma razão justa para que tantos estejam se negando a responder ao censo. Não há nada de perigoso em receber os pesquisadores, que estão perfeitamente identificados. E só pela cara, gente, podemos ver que são gente boa. E de onde tiraram que os dados repassados serão usados contra os pesquisados? Isso nunca aconteceu e não acontecerá agora. Se esses que desprezam o censo parassem para pensar, perceberiam que estão dando um tiro no próprio pé. Será que não sabem que os dados levantados servem para que os governantes planejem os investimentos do país? Olhem aí a confusão em torno da distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Prefeitos em pé de guerra com o Tribunal de Contas da União, que quer dividir o dinheiro baseado nas pesquisas deste censo de 2022, que está com os dados incompletos, pois não pôde ainda ser concluído devido ao boicote que vem sofrendo. O dinheiro para os municípios ameaça minguar, pois suas populações têm aparecido no censo atual menores do que eram. E como se sabe, quanto mais habitantes, mais dinheiro do FPM. E quanto menos, já viram, né? A recusa em responder ao censo do IBGE pode representar menos escola, menos saúde, menos educação, menos saneamento básico para todos. É isso que esse povo quer? Se é, se é, chamem logo a NASA. E no final da manhã desta sexta-feira, um vídeo mostrando uma ação policial na rua Coronel Antônio da Silva, a antiga Rua Nova, próximo à escola Menino Jesus de Praga, em Caratinga, circulou pelas redes sociais. Segundo informações da Polícia Militar, tratava-se de uma ocorrência de ameaça, em que um cidadão se desentendeu com um funcionário de um lava-jato e de posse de um facão e de um pedaço de madeira, ameaçou quebrar os veículos que estavam no local. Foi quando policiais interviram, efetuando a prisão do autor e a apreensão do facão e do pedaço de madeira. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para assinar o termo circunstanciado de ocorrência. Olha só que legal, hein? A gente sabe que existem várias instituições focadas em ajudar pessoas em tornar a vida em comunidade mais satisfatória, não é? E por trás desse trabalho, sempre há profissionais dando duro para fazer acontecer. Mas quem cuida desses profissionais? Veja na reportagem. Você cuida de todos, mas quem cuida de você? Este é o lema do projeto de uma marca de produtos de beleza que está sendo desenvolvido também em Caratinga. Sua proposta é proporcionar serviços gratuitos de embelezamento a quem se dedica à nobre missão de ajudar pessoas e melhorar a vida da comunidade. Esse projeto, ele é um projeto, é uma ação social que ele chama Você cuida de todos e quem é que cuida de você? Então ele disponibiliza um dia de cuidar, né? Está levando uma hidratação, uma nutrição, um corte, levando cuidado para aquelas pessoas que oferecem o cuidado para outras pessoas, né? E que muitas das vezes eles não são notados e nem lembrados, né? Igual a gente fez também a nossa ação com os gari aqui de Caratinga. Então é um momento que ali eles estão trabalhando e assim, não interfere, né? No momento que eles estão trabalhando, que é bem rapidinho, é uma meia hora. E eles gostam demais. Nesta quinta-feira, as atividades foram desenvolvidas no Lar dos Idosos Monsenhor Rocha. As funcionárias da instituição tiveram um dia de beleza. Elas receberam tratamentos capilares, cortes e até finalização com escova. A gente está vivendo num mundo muito difícil, né? Onde que o amor de muito tem esfriado. E é muito gostoso, a gente está servindo o próximo, dando o melhor da gente. E isso aí é o nosso projeto, né? É cuidar de quem cuida. Então a gente precisa de alguém para estar cuidando da gente, assim como eu quero estar cuidando de outras pessoas, nós no caso. A técnica de enfermagem, Iranilda Barbosa, presta serviços ao Lar dos Idosos Monsenhor Rocha e foi uma das contempladas. Achei maravilhoso, que muitas das vezes nós não temos tempo para cuidar da gente, né? Porque nós cuidamos dos idosos e hoje nós temos a graça aqui do Raiz do Bem estar cuidando de nós. A gente pega aqui das sete às sete da manhã, né? E quando precisa também a gente faz as vinte e quatro horas que for preciso, né? Então é bem puxado. A faxineira do Lar dos Idosos, Maria da Conceição da Silva, também recebeu cuidados de beleza. Eu gostei muito, eles gostaram de ajudar nós, que nós não temos tempo para isso, né? Foi muito bom, tá? Que Deus vai ajudar vocês. Tudo é feito com muito cuidado. Não se trata apenas de arrumar os cabelos. As profissionais prestam atenção nas necessidades de cada uma e o objetivo é um só, proporcionar a todas o melhor tratamento. Nós atendemos dez instituições aqui em Caratinga, né? E umas oito a dez pessoas que estão fazendo parte do nosso ação social, do nosso projeto aqui em Caratinga. E tem que, se Deus quiser, acrescer. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai estar com um grupo maior de pessoas. Silvana diz ser muito satisfatório fazer parte deste projeto e cuidar de quem cuida. É gratificante, né? É prazeroso. É muito bom. Porque elas ficam lindas, né? Com cabelo arrumado. É um salão, né? Portátil que a gente monta toda a estrutura, igual você viu. E é gratificante. Elas ficam muito felizes. E a chuva arada que tem assolado Minas Gerais deverá perder intensidade. Já nos próximos dias é que a frente fria que vinha atuando sobre o Estado ultimamente já está se dissipando, segundo a meteorologia. A previsão é de chegada de uma massa de ar quente que é gerada sobre todo o Estado. Para fevereiro também são esperados sol e calor. E falando em clima, vamos agora à previsão do tempo em Karatinga, região, para este final de semana. De acordo com o site Climatempo, a previsão para este fim de semana é sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Alta probabilidade de formação de arco-íris. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 32 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 19 graus e 30 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 19 graus e 31 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 19 graus e a máxima 30 graus. Veja a seguir, mudança na lei. Aumenta a punição para casos de homofobia. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQI a mais. Em 2022, pelo menos 256 pessoas foram assassinadas por causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Uma violência que deixa marcas profundas, mesmo naqueles que sobrevivem e que lutam diariamente contra a homofobia. E para tentar combater esse tipo de crime, o STF, Supremo Tribunal Federal, endureceu as penalidades. Acabamos de sofrer homofobia pelo vizinho. A gente está aqui, nós dois. É muita prova que a gente passa, gente. Vocês acham que não? Vocês acham que é tudo maravilhoso que a gente passa? Mas olha isso aqui. A pessoa vem empurrar você. Chamar de viado. O vídeo, gravado por Leone Henrique da Rocha, foi postado nas redes sociais logo após ele ter sofrido uma agressão na noite desta quarta-feira. Leone e o namorado estão reformando um salão de beleza na cidade de Contagem. De acordo com Leone, o agressor fez xingamentos relacionados ao fato de o casal ser gay. Praticar, induzir ou incitar a discriminação em função de uma pessoa ser LGBTQIA+, é crime. Uma decisão de 2019 do Supremo Tribunal Federal enquadrou os crimes de homofobia na lei de racismo. É importante diferenciar o que é injúria racial e o que também é o racismo. A injúria racial é quando eu desfiro o ódio, seja ele verbalizado ou também através de agressão física, a um indivíduo específico. E o racismo, ele é destinado à coletividade. Então, a pena dele é maior do que a injúria, é de dois a cinco anos. Então, agora, a injúria racial também passa a ser aplicada à mesma pena que o crime de racismo, aumentando aí a punição e também uma tentativa de diminuir os casos e episódios de homofobia. No último ano, Frederico registrou dois boletins de ocorrência por LGBTfobia. Ele vem sofrendo agressões no prédio onde mora. Em um dos casos, teve o carro danificado por uma vizinha. Eu venho sofrendo atos homofóbicos. Uma vizinha, inclusive, me acompanhou até a garagem, profanando várias palavras de baixo calão relacionadas à sexualidade e como os homossexuais têm a sua sexualidade, tentando me ofender e me humilhar. Me acompanhou até meu carro, esmurrou o meu carro. Isso gerou um processo criminal em cima dela e, mesmo com esse processo criminal, ela continua. Em 2022, pelo menos 256 pessoas foram assassinadas por causa da orientação sexual ou identidade de gênero, ou seja, por serem LGBTQIA+. O levantamento é do Grupo Gay da Bahia, que há anos divulga dados de violência contra essa parcela da população. Foram 14 suicídios relatados pelo mesmo motivo. Com a mudança na lei do racismo, que agora prevê penas mais duras para os casos de injúria racial, a ofensa a pessoas LGBTQIA+, também passa a ser punível com mais tempo de prisão. Hoje, com a nova legislação de dois a cinco anos de prisão, também pode se pagar uma multa. Discordar não é um problema. A gente vive num país em que a liberdade de expressão é garantida, mas também a gente vive num país que o excesso, a partir do momento que eu parto para uma agressão verbal, que eu parto para uma agressão física e que o meu discurso também motiva essa agressão, nós também respondemos também por esse excesso. É importante reunir provas quando isso for possível e registrar boletim de ocorrência em caso de ofensa, ameaça ou agressão. Se existe uma lei, ela tem que ser cumprida, seja ela qual for. Eu acho que a gente muda as leis com processos e tudo mais. E eu acho que isso tem que fazer valer. Eu acho que todas as pessoas LGBTs que sofrem algum tipo de perseguição, algum tipo de LGBTfobia, gente, por favor, denunciem, façam boletim de ocorrência, vão à delegacia da mulher, sabe? Façam, não deixem isso passar, seja qualquer coisa, porque agora é crime, né? Após três dias de buscas, foi localizado nas águas do Rio Doce, na região de Governador Valadares, o corpo do paraense Roberto Augusto da Silva, de 45 anos. Roberto, que era hidrometrista, fazia medições no rio, no distrito de Baguari, quando o barco em que ele estava afundou. Segundo os bombeiros militares que fizeram o resgate, o corpo da vítima foi visto boiando no rio por um pescador, a cerca de 20 quilômetros do ponto em que havia desaparecido. Familiares do hidrometrista estavam em Governador Valadares, acompanhando as buscas e fizeram o reconhecimento do corpo. Além disso, Roberto trajava o uniforme da empresa para a qual trabalhava. Ele, que era de Belém do Pará, deixou esposa e duas filhas pequenas. Você sabia que Minas Gerais já fabrica queijo orgânico? É, a produção vem lá da Serra da Canastra e tem que seguir várias recomendações. O queijo canastra orgânico é produzido em Pinhui, no centro-oeste de Minas. Para receber o título do IBD, principal certificador registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o produtor tem que seguir várias recomendações. Atualmente, são feitos 10 queijos canastra por dia. Desde a comida que a gente fornece para os animais, ela tem que ser produzida de forma orgânica, tá? Quando vai plantar o milho, a gente utilizou, por exemplo, o esterco de galinha, o pó de rocha como fonte de potássio que é permitido. Então, não se pode usar nada químico, fertilizantes químicos, agrotóxicos. Não se pode usar transgênicos na produção orgânica. Então, é um modelo de produção totalmente diferenciado. O sítio onde o queijo é produzido também contribui para manter o produto o mais natural possível. O local conserva 11 hectares de mata nativa, à beira do Ribeirão Araras, afluente do Rio São Francisco. Hoje, a gente tem 44% da nossa área aqui do sítio que está em reserva legal e área de preservação permanente. Então, está toda essa área em mata nativa. Diferenciais que fazem o queijo canastro orgânico ser ainda mais saboroso. A nossa produção é bem artesanal, em pequena escala ainda, mas a gente tem espaço para crescer, quer crescer e atender cada vez mais um mercado maior. Ponto final nesta edição do TJS. Obrigado por sua audiência. A todos um grande abraço, bom final de semana e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri